Olá meninas, tudo bem? Eu tô aqui num hotel fazenda, chama Hotel Fazenda Ipicatibaia e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do hotel, porque é muito gostoso e eu queria compartilhar com vocês esse tempo em família que a gente tá aqui. Olha que gostoso ali os brinquedos. Aqui é um salão, aqui alguns dormitórios, são casinhas assim, ó. Aqui uma das piscinas, tem uma piscina aqui e tem uma piscina lá na frente. Aqui mais dormitório. É uma portinha assim como uma cadeira. Aí aqui outra, aqui outra. Olha que gostoso. A gente já fez caminhada hoje, a gente foi lá nas baias onde ficam os cavalos. Aqui tem uma área pra, como que chama aquilo? Um caiaque, andar de caiaque. Tem um passeio com um trenzinho que a gente fez ontem, mas meu celular tava guardado, então eu nem gravei. Deixei o celular no quarto. É bem grande aqui. Ali tem uma casa na árvore, mas é bem alto, então só pode ir com o monitor, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Olha. Hoje tá bem frio, tá ventando bastante, então a piscina tá vazia. Aqui é uma das piscinas, que tem um escorregador. Tem essa piscina, tem a pequenininha ali. Eu tenho mais uma aqui, vou mostrar. Aqui é a piscina aquecida. Aqui é a outra piscina. Tem essa área aqui, olha. Deve ser mais rasa, eu não entrei. Aí tem uma outra área ali, também tá limitada. Aqui é onde a gente faz as refeições. Café, almoço e jantar. O café da tarde é aqui, que é o bar, né? Nossa, muito gostoso aqui. Muito grande. E aqui é a outra piscina que eu mostrei pra vocês. Lá no fundo tá o brinquedão. Deve estar com bastante chiado, né? Do vento. Tá ventando bastante, olha o tempo, como que tá. Olha que delícia. Eu já comi goiaba. Tô levando um pouquinho pra Campinas pra fazer uma cobertura pra colocar num bolo de fubá. Aqui é uma casa de máquina. Parece que é a lenha. E aqui é a piscina. Aqui é a sala de jogos. Tem uma sala com uns brinquedões infláveis. Eu vou lá, desse tá aberto, pra mostrar pra vocês. Todos os lugares que você vai tem essa decoração, assim, de madeira. Olha, mesa de madeira. Os painéis pintados. Aqui é uma salinha de ginástica com alguns aparelhos. Algumas estações aqui, ó. E aqui é aquela casa na árvore que eu mostrei pra vocês. É muito alta. Olha lá, os monitores já estão descendo as crianças. Deixa eu ir mais perto pra mostrar. Olha, tem uma monitor ali e tem um aqui embaixo, né? Tá ajudando. Ah, aqui são os infláveis. Acabei de ver ali pela janela. Vou mostrar pra vocês. Aqui choveu bastante. Acho que na semana, no meio da semana e ainda não desceu toda a água. Olha o campo. Tá com a água no gramado ainda. Mas hoje é domingo. Eu tô aqui sexta. Não choveu. Sábado. Olha aqui a sala. Os brinquedões. Ontem, o Matheus brincou aqui. O Marcos também. E a Letícia. Esse é um grandão. Esse é o pequenininho. Ó, tem um monitor ali. Tem uma piscina aqui. Ah, não. Aqui é piscina de bolinha com pula-pula. Tá vendo? Tá na sua casinha? Tá vendo? Vai trabalhar? Vai trabalhar. Vai trabalhar. No, não é? Nem... Né? Né, é... Não está ruim, né... Né? Não está ruim. Não está ruim. Né? Não está ruim. Não está ruim. Oi? ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. Obrigado. Aqui é o local onde acabei de tomar café e aqui é a área da piscina. Olha que lindo que é aqui. E aqui vai para os quartos. Deixa eu andar aqui no meio para mostrar para vocês que gostoso que é aqui. Aqui parece baia, né? Vamos lá. Tem que acompanhar a turma aqui que senão eu vou me perder. Bom dia. Tem monitores. Faz tchauzinho, Lê. Tchau. 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 A gente vai fazer cocô Tá comendo, pastando Aqui é o rio Atibaia E o moço que trabalha aqui Disse que a profundidade é uns 4, 5 metros Então tem essas casinhas De banho aqui Tem que tomar cuidado com a porta Porque agora a gente entrou A porta estava aberta Com criança Tem uma cerquinha aqui Mas já quebrou ali a cerca Então é Tem que ter cuidado com as crianças Aqui no hotel Sempre né Mas Esse riozinho aqui não é brincadeira não Ó Então tamo Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Dia primeiro já? Ah é que esse ano tem dia 29 Então hoje é fevereiro Choveu bastante Então o rio tá mais alto Nessa época tem que tomar cuidado Agora são 5h20 E vai começar o chá da tarde E ali no espaço do bar Olha o templo Deixa eu mostrar pra vocês Aqui foi onde a gente almoçou E aqui Vamos lá ver Já tem gente lá dentro Ó Tem bolo Bolo de maracujá De cenoura Tem mais bolo lá E café Suco Agora vamos conhecer O ritmo particular O ritmo particular Agarra aqui Agarra lá Agarra lá Agarra aqui Agarra lá Agarra aqui Gente é mentira Já não Eu achei mais bonito isso aqui É muito Que lindo Cada vequinho Que bonitinho Virou aqui né Dá pra ver Olha Caramba Bom Aninho hein Ó Eu achei Eu vou ver o que eu quero Mas eu não tenho ninguém na casa Não tem só Não tem só Não 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 Mãe! Mãe! Tem mousse e torta de limão.